A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Julia. Eu sou o Dr. João. Você não parece, doutor. Eu ajudo a decidir pra que hospital cada pessoa vai. Então você vai me tirar daqui? Você não é pai, né? Você tá com medo? Vou cuidar de você. Mate. Neto. Não para de chorar. Não tem ninguém aqui. Agora ela tá sempre aqui. DARREN A CIDADE NO BRASIL DARREN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.